Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. O Com a Palavra de hoje fala sobre a prática do canto coletivo, com ênfase no coro cênico, uma atividade que contribui para o desenvolvimento técnico-musical, vocal e artístico. Vamos falar da Associação Cultural Contraponto, sediada na Zona Norte de São José dos Campos. A associação vem contribuindo ao decorrer dos anos para uma ampla visão do canto na cidade e em outras localidades também, deixando sua marca por onde passa. Para conhecer melhor e entender o trabalho da Associação Cultural Contraponto, acompanhe agora o nosso programa. Com a palavra, Flávia Miranda. Quando e como a Associação Cultural Contraponto foi criada? A associação foi criada em 2018. Ela foi criada para a gente poder melhorar a questão de visibilidade do coro, porque a gente tem o coro contraponto, que é um pouquinho mais velho e a gente resolveu, então, a partir daí, para a gente poder conseguir projetos, editais e tudo mais, isso facilitaria a nossa vida, né? Então, a gente teria lá o nosso CNPJ e tudo mais, o que nos ajudaria nos nossos projetos e editais, que a gente participou já de alguns, a gente também se inscreve em outros, né? Estamos aí em processos de alguns também, então, facilita nessa questão. Qual a origem da associação? O coro contraponto, ele surgiu em 2015, já faz sete anos, e a gente resolveu, né? criar a associação para facilitar um pouco mais a nossa vida de coro, vamos dizer assim, né? E também para a gente ser reconhecido, mais reconhecido, né? Pela comunidade, em tudo que a gente faz, porque a gente tem trabalhos que a gente realiza, que a gente faz shows, né? Durante o ano, coisas que a gente mesmo produz, né? Então, a gente consegue apoiadores, a gente consegue patrocínios com mais facilidade e tudo mais. Com qual objetivo a associação foi fundada? O objetivo foi mais esse mesmo, né? da gente poder ter um pouco mais de tranquilidade na hora da gente correr atrás de um projeto, na hora de se inscrever para um edital, e a gente conseguir se manter, então, a partir daí, né? Porque a gente, como coro mesmo, realmente é muito mais difícil. E aí a gente, a gente virou associação, aí a gente conseguiu mais voluntários, a gente conseguiu mais apoiadores, conseguiu projeto, né? Então, assim, coisas que nos ajudam a manter um pouco o espaço que a gente tem, né? Com algumas despesas que nós temos fixas, né? De lá do espaço mesmo. Quais foram os principais desafios no início da associação? Partimos do zero, né? A gente, até então, a gente não tinha realmente nada, né? A gente até tinha alguns apoiadores, né? Que se simpatizavam com o coro, que gostavam muito, e que nos ajudavam simbolicamente, mas que não era até então o suficiente. Por muito tempo, a gente foi levando da forma mais difícil que tinha, né? A gente realmente era bem zerado, assim, vamos dizer, né? A gente não tinha realmente nenhuma verba e tal. Hoje, a gente pode dizer que a gente tem um pouco para que a gente possa suprir, né? Com as nossas despesas ali e manutenção do nosso espaço, que seria água, luz, telefone, internet, né? Então, hoje, a gente pode dizer que a gente está mais tranquilo por conta disso. Com quais recursos a Contraponto se mantém e como é possível ajudá-la? Então, de forma voluntária, a gente tem apoiadores, né? Esses ajudam mensalmente e aí tem um valor X, a pessoa pode fazer a transferência dela mensal para a gente. Tem patrocínios, né? Alguns patrocínios que também a pessoa tem um comércio, que tem uma empresa e tudo mais. Se ela quiser, ela pode se prontificar a nos ajudar. E aí, ela pode entrar no nosso site, que lá tem todas as informações. Quais são as atividades da associação? As atividades que a gente promove são as atividades do couro Contraponto, né? São os ensaios que nós temos semanais e a gente tem o couro infantil e o couro juvenil. O couro infantil é de 7 a 11 anos e o juvenil de 12 a 17 anos. E a gente também promove alguns workshops, né? Que a gente faz para as crianças, para eles poderem melhorar um pouco o conhecimento musical deles, né? Ou, vou dar um exemplo, né? Se a gente estiver achando que a gente precisa trabalhar um pouco com eles a questão com algum psicólogo, por exemplo. A gente chama um psicólogo, aí ele vai lá, ele faz um trabalho, conversa com todos eles, né? A gente já fez um trabalho desse tipo com eles, porque a gente trabalha com adolescentes, né? Então, esses adolescentes hoje, eles têm um pouquinho aí de dificuldade para entender um pouquinho melhor algumas coisas, né? E aí, a gente procura ajudar nessas questões também. Então, a associação, ela promove isso, né? Workshops, palestras e tudo mais. A gente faz esse tipo de trabalho também. Nesse primeiro bloco, conhecemos a Associação Cultural Contraponto, sua atuação na sociedade e sua transição para a associação. Após o intervalo, vamos ver como suas ações transformam a visão de mundo de seus assistidos e familiares. É daqui a pouco. E o Com a Palavra está de volta. Neste bloco, vamos descobrir como o canto influencia na qualidade de vida das pessoas, por meio do trabalho da Associação Cultural Contraponto. E também entender a história e o seu papel no canto na sociedade. Confira. Com a palavra, Flávia Miranda. De que maneira as ações realizadas pela associação influenciam na qualidade de vida dos assistidos? Influencia grandemente, porque ajuda, além deles melhorarem o desenvolvimento deles no coro, musicalmente falando, comportamento, eles se soltarem mais no palco, eles poderem, em casa também. A gente recebe muito feedback dos pais. Eles chegam na gente e falam, olha, obrigada porque vocês estão ajudando, vocês fizeram tal coisa com a criança que foi ótimo, melhorou muito o comportamento na escola, melhora o comportamento em casa, com colegas, com irmãos e até mesmo com os pais, que a gente sabe que alguns têm lá seus conflitos, o que é normal. E assim, de uma certa forma, esses eventos que a gente faz, eles acabam contribuindo para tudo isso. Qual a importância do contraponto para a sociedade? Eu vejo que contribui para o futuro, assim, com certeza, porque nós estamos construindo uma sociedade mais tranquila, vamos dizer assim, porque a música, a cultura, ela tende a trazer mais tranquilidade, mais pacificidade para as pessoas. E a gente procura trazer isso, né? Então, eles tendo essa calma, essa tranquilidade através da música, eu acredito que vai ser aí um futuro, uma sociedade futura mais pacífica, mais tranquila. A gente trabalha muito para isso. A gente conversa bastante com eles, sabe? Para que eles possam levar a vida com mais calma, apesar das dificuldades e tudo mais. A gente conversa muito para eles saberem como levar, né? Cada situação difícil da vida, realmente, para a vida, futuro, né? Então, acho que é isso. Ao longo dos anos, teve alguma história que mais te marcou? Um momento muito marcante para a gente foi esse retorno dos dois anos que nós ficamos meio que off, né? Por conta da pandemia e o nosso retorno, sabe? A gente retornou, assim, aos poucos, né? Óbvio. Mas a nossa primeira apresentação, no ano passado, até embarga um pouquinho aqui. Foi a apresentação de Natal que nós fizemos e foi lindo, foi lindo. A gente conseguiu reunir as crianças para fazer. A gente fez usando máscara, né? E foi mágico, assim, a gente lá no meio da pandemia, a gente achou assim, nossa, acho que nunca a gente volta mais, né? Acho que se voltar, vai demorar anos para voltar. Mas não, a gente conseguiu voltar o ano passado, crianças pequenas nossas cantando de máscara e se envolvendo, sabe? Com aquela apresentação e os pais ali na plateia assistindo, se emocionando junto com a gente. Então, essa volta com certeza foi marcante. Além de muitas outras que nós já tivemos, mas essa com certeza foi mais. Como foi a realização das atividades da associação no período da pandemia? A gente foi firme com eles e eles foram firmes mesmo. A gente fez ensaios virtuais durante todo o tempo da pandemia. Nós realmente não paramos. Fizemos também trabalhos de... A gente fez... Teve um projeto, né? Que foi o perímetro urbano. Nós fizemos... E gravamos através de um edital que nós conseguimos. Tivemos aí alguns projetos também. Fizemos o e-book do coro, né? Foi bem interessante. Então, assim, foi super cansativo. Mas muito produtivo e valioso. A gente realmente não parou. A gente continuou firmes e fortes. Qual é o perfil das pessoas que são assistidas pela Contraponto? Nós atendemos crianças e adolescentes. Crianças de 7 a 11 anos de idade e adolescentes de 12 a 17 anos. Atendemos qualquer classe. A gente não tem essa... A gente não escolhe, né? Então, basta gostar de cantar, querer cantar e estar com a gente e aceitar as propostas do coro e tudo mais. Como é o processo de inscrição para os assistidos? O processo, na verdade, a gente agora em novembro, a gente vai abrir as inscrições, né? E qualquer criança, qualquer adolescente pode entrar, pode participar. E assim que a gente abrir as inscrições, a gente vai divulgar no site, vai divulgar no Instagram. A gente divulga também histórico do WhatsApp e tudo mais. E também, se alguém conhece alguém do coro, pode falar diretamente com a pessoa do coro. A pessoa passa para ela as informações. Enfim, tudo. E é só gostar de cantar, ter comprometimento, aceitar as propostas do coro e tudo mais. A participação, a gente fala muito isso, que a participação dos pais é muito importante. Os pais, eles têm o papel fundamental de erguer a criança e levar para a criança essa mensagem de que o coro vai fazer bem para ela, não só na parte musical, mas para o crescimento pessoal da criança. Então, a gente costuma dizer muito isso também. Enfim, então, para quem quiser cantar com a gente, será muito bem-vindo. E logo, logo a gente vai liberar as inscrições. Aí, é só vir com a gente. Realmente, o canto fascina e surpreende, possibilitando uma nova visão sobre o mundo para quem ouve e para quem canta. O Com a Palavra vai para um breve intervalo e na volta você vai saber mais detalhes sobre a Associação Cultural Contraponto. Não saia daí! Estamos de volta. Neste último bloco do Com a Palavra, hoje estamos conversando com a gestora da Associação Cultural Contraponto. Agora, vamos nos aprofundar na arte do canto como modo de vida e arte. Com a palavra, Flávia Miranda. É possível ser voluntário na associação? É possível sim. Também pode nos procurar pelo WhatsApp, que a gente tem uma sequência de voluntários que a gente precisa. e em várias áreas, né, para nos ajudar lá no nosso espaço, para ajudar no site, nas redes sociais, em várias ocasiões. E é só nos procurar mesmo pelo site ou Instagram, enfim, WhatsApp, que a gente informa certinho quais são os procedimentos. Existe algum plano futuro para a Associação Cultural Contraponto? Ah, o nosso plano é de poder crescer mais com o coro, a gente, até mesmo ser um pouco mais reconhecido, né, a gente faz alguns trabalhos no vale, né, a gente participa de alguns encontros de coros e tal, e queremos chegar um pouquinho mais longe, né. Nós temos, por exemplo, muita vontade de participar do Canta Puebla. Como são elaboradas e montadas as apresentações? Todas as nossas apresentações, elas são pensadas bem antes, né. Por exemplo, esse ano, nós já estamos pensando no ano que vem. A gente já está pensando no ano que vem, o que nós vamos fazer, o que nós vamos, quais músicas selecionar para a gente poder fazer o nosso show. Aí, pensado no repertório, isso quem faz é o meu esposo, né, o Denis, que é o regente do coro, o Denis Miranda. E eu ajudo, eu auxilio nisso, nas escolhas das músicas e os arranjos, se a gente não consegue, os arranjos, alguns a gente tem já, outros ele mesmo faz o arranjo. Aí é ele que escreve tudo, é ele que, enfim, tem lá as ideias dele, né, do que que fica bom para o coro, o que que não. Então, ele que faz a criação dos arranjos e as partituras para a gente. A gente já foi, a gente vai para Lorena mesmo esse ano, fomos para São Francisco Xavier, Taubaté. A gente já foi até para Vinhedo, fomos para Vinhedo antes da pandemia. Então, assim, a gente sempre canta fora também. É, surgiu o convite, estamos indo dentro das possibilidades, né, se nós pudermos, com certeza, nós vamos sim. Porque isso ajuda no crescimento, né, do coro, das crianças. E quanto mais palco para nós, melhor é. Como é o reconhecimento do público no trabalho desenvolvido pela associação? Então, a gente teve o reconhecimento e a certificação do município pelo CMDCA e também a Fundação Cultural, nossa parceira. Também o Estado, né, por meio da Secretaria Econômica Criativa e pelo Federal também, por meio do Ministério do Turismo. Então, são esses reconhecimentos, né, e certificações que a gente tem que a associação nos promoveu, nos ajudou a conquistar, né? Porque se fôssemos apenas coro-contraponto, não conseguiríamos. Mas a Associação Cultural Contraponto nos ajudou, nos levou a isso. Então, hoje, graças a Deus, nós temos esses reconhecimentos para nos ajudar bem mais, né? Existe um diferencial nas apresentações do coro? E qual é a mensagem transmitida para a sociedade? A gente gosta muito de fazer pesquisas, né, ver o que envolve mais os adolescentes, principalmente, né? A gente pergunta para eles o que eles gostariam de cantar e a gente sempre procura apresentar coisas que são realmente importantes, temas importantes, né? E o nosso coro, ele é voltado ao cênico, né? Muita movimentação de palco e tudo mais, então, com o repertório que ajuda na movimentação, fica tudo muito mais fácil, fica tudo muito mais claro para a gente poder aplicar, né? Então, isso surge muito de várias discussões, né? A gente pensa bastante, ah, vai envolver o público? Vai envolver as crianças? O que vai ser bom aqui? O que vai chamar atenção? Então, a gente pensa bastante, sabe? Mas a gente gosta de colocar tema, né? A gente, que nem a gente fez o Contraponto Play, esse ano, que foi sobre filmes e séries, né? Então, muitas músicas bacanas mesmo que os adolescentes piram, eles amam cantar, né? Fizemos, por exemplo, algo assim que a gente ficou meio assim, será que chama a atenção deles ou não? Fizemos o Raízes, que são músicas sertanejas mais antigas, de raiz mesmo, né? E foi sucesso, foi lindo, foi de chorar, sabe? Eles se envolveram, eles cantaram, figurino, a gente faz muito figurino, né? Figurino, tipo, meio que da época, sabe? Então, tudo com movimentação de palco, é isso, a gente escolhe, a gente avalia muito para que a gente tenha esse bom resultado. É alegria no palco, é o resultado que, além de envolver o coro, envolve a plateia. A plateia fica maravilhada de vez. Se gosta de cantar, se gosta de música, vai atrás, procure algum lugar que você possa usufruir disso, né? Música faz bem, cantar faz bem para a alma, faz bem para o físico, né? Ajuda muito. E se você puder participar desde pequeno, então, melhor ainda, né? Quem quiser se integrar, então, ao nosso coro, né? Se for daqui de São José ou não também, a gente já teve alunos lá de Jacareí, né? O Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe a programação da TV Câmara pelo canal 12.3, agora em canal aberto. E para rever este programa e todos os outros, acesse o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!